Você do outro lado que está procurando empresa de hospedagem para hospedar seu servidor de Minecraft Apresento para vocês a Premium Roche, a melhor empresa de hospedagem da comunidade de Minecraft Ela está oferecendo hospedagem de localizações brasileiras, como também hospedagem com localização Canadá Como também estamos oferecendo VPS com valores bem básicos Então se você do outro lado está interessado ou você quer contratar o nosso plano Link na descrição e vem agora para a Premium E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu vou entrar para vocês mais outro vídeo E nesse vídeo estarei ensinando vocês a como mexer no plugin Deluxe Chat Quero avisar para vocês que esse vídeo não vai ser tão complexo, vai ser o básico do básico, para vocês terem ideia Mas vocês vão entender Mas vamos falar um pouco sobre esse plugin O que é o plugin Deluxe Chat? Pessoal, em resumo, é um plugin detalhista onde você consegue colocar mais detalhes em servidores de Minecraft Alguns servidores atuais estão utilizando esse plugin para deixar mais organizado Com sistema de rankings, com sistema de... Com rankings, survival A galera está utilizando mais esses sistemas de chat Eu, na minha opinião, achei bastante interessante e provavelmente, futuramente, estarei utilizando nos meus servidores Provavelmente, beleza? Bom, mas antes de continuar o nosso vídeo Quero fazer aquela propaganda marota do maior grupo de configurações e criações da comunidade Minecraft É o ZC, pessoal Venha aqui em preferência e selecione o que você quer ver na nossa comunidade Script, plugins, construções, design, discord board e live stream Dependendo da categoria que você selecionar Abas com os assuntos específicos vão aparecer para você E você pode estudar e aprender a se configurar aqui no nosso servidor do Discord Beleza, dona Creuza? Beleza, então vamos lá Bom, pessoal, quero apresentar para vocês o Deluxe Chat Ele está aproximadamente 8 dólares Vamos deixar arredondado, né? O sistema funciona desde a versão 1.8 até a versão 1.16 Se não, ainda não recebeu atualização específica Aqui nós temos algumas informações Só que o que nos importa É essa parte aqui, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês É as dependências de quais são os plugins que ele funciona Quais são as dependências que ele funciona perfeitamente Aqui logo abaixo vai ter uma classificação de plugins que provavelmente você do outro lado pode utilizar Olha só, nós temos compatibilidade para o buggy core Esse aqui, esse aqui, esse aqui, formato coisa, javascript Alguns plugins, falar a verdade Alguns plugins para falar a verdade Eu nunca ouvi falar Mas praticamente você consegue colocar, tá? Algumas compatibilidades Vocês colocam aqui, falar a verdade Você dá uma olhadinha aqui Há outros plugins aqui também que ele é compatível Falar a verdade Aqui nós temos a extensãozinha que você caso queira utilizar Bom, vamos mostrar as configurações dele Para depois mostrar em funcionamento Beleza? Vamos lá nas configurações Eu vou fazer uma explicação bem básica mesmo Para vocês poderem entender Vamos em plugins Vamos em deluxe chat E aqui vai ser essas três mensagens Essas três arquivos O primeiro arquivo são as configurações básicas Aqui vai ter meio que tipo Meio que o chat Que você pode criar um chat Tanto privado Ou um novo chat Para os jogadores Nesse caso Vamos imaginar que você queira criar um chat Só para VIP Então você cria esse chat específico Com uma permissão específica Onde você vai ter que liberar, tá? Aqui embaixo Aqui nós já temos Uma opção aqui Deixa eu deixar aqui para baixo O Minecraft crashou Não tem problema Aqui nós já temos um formato Meio que padrão Para vocês terem ideia O formato default, né? Padrão Para a gente se basear Bom Aqui nós temos a prioridade Aqui a prioridade é Claro que é exagerado Falar a verdade Aqui nós temos o canal Aqui não tem nenhum nome no canal Mas aqui no Brasil Nós utilizamos a localização L Para ser chat local E G Para ser chat global Claro que você pode utilizar Outras letras Para representar o chat Nesse caso estarei colocando L Aqui nós temos a prefix Lembrando que essa prefix É de um plugin Nesse caso Nós temos duas dependências Do vault E do grupo prefix Nesse caso Nesse caso o vault Ele vai puxar A prefix De um plugin Nesse caso Se você quiser colocar A prefix Do lookpacks Você consegue colocar Tranquilamente Aqui no caso Name call Que no caso A cor Do nome Tá? No nome do jogador Aparentemente Aqui Essa porcentagem A play Porcentagem Nesse caso É o nome do jogador Ah mas Posso colocar o meu aqui? Não Você não pode colocar o seu Tem que colocar Barra porcentagem Porcentagem Play porcentagem Aqui nós temos A suft Essa suft É meio que Tipo um segundo prefix Aqui nós temos O chat É o chat Column Que no caso A cor do chat Que vai tá branco Esse aqui Eu não conheço Aqui nós temos A prefix Tolltop Que no caso É um sistema De rank Dep Novamente Saiu o meu Procentimento E pá Beleza Aqui pra cima Tínhamos algumas Configurações De alguns planos Que a gente pode trabalhar Nesse caso Pra vocês terem ideia Nós temos O javascript Minecraft status A skyblock Auto rank Auto cell Coisa Better level Chat Color Essentials Easy block Easy protect Easy rank Lite Easy rank E pro Fax São Como eu falei Tem vários sistemas Aqui Então eu não vou Ficar falando Óbvio Aqui Que ia ficar Muito repetitivo Mas praticamente Se você deixar Uma dessas opções True Ele vai ver Que Ele vai ver Que existe O play Vinculado Com isso E vai criar Outra Outra Categoria Aqui embaixo Falar a verdade Tá Essas configurações São praticamente A básica Vou dar um control Isso pra salvar As configurações Que a gente fez Mensagens Nesse caso São as mensagens Personalizáveis Que o plugin oferece Nesse caso Algumas mensagens Vão ficar Tanto pro público Como também Vai ficar No privado Nesse caso Eu não sei dizer Se já tem Pra o português Aparentemente Não Eu lembro Não tem Pra o português Então sim Você vai ser obrigado A traduzir Isso aqui Tudo Mas praticamente O que Só Mais 15 linhas 15 linhas Pra traduzir É bem básico E no caso Isso aqui É tipo Aquela dependência Que a gente utiliza Aqui nós temos Uma simulação De dependência Com sistema De infecção Tá Nesse caso Nesse vídeo Eu não vou mostrar Como eu falei Eu não tô Não tô Não tô criando Um saidorzinho Agora Mas futuramente Provavelmente Eu posso trazer Um vídeo mais detalhado Com o Deluxe Bom Vamos entrar No saidor do Minecraft Infelizmente Meu Minecraft Fechou Quando eu voltar Quando carregar tudo Eu volto com o vídeo Normalmente Ok pessoal Voltando com o nosso vídeo É o seguinte Eu vou dar um Oi aqui Olha só Quando eu dar um oi Praticamente a gente Consegue perceber O nome do jogador Que no caso Tá B E o coisa Que no caso É oi Mas por que Não tá aparecendo A prefix Não tá aparecendo Por dois motivos Primeiro é que Eu não configurei O sistema de permissão Então tipo Não vai aparecer Então Se aparecer Se aparecer O nomezinho aqui Outra coisa Que eu acho Que vocês Não sei se vocês Perceberam Tá É sobre Essa parte aqui Olha só Quando eu passei O mouse aqui Em cima Olha só Quando eu passei O mouse aqui Em cima Ele informa Algumas informações Importantes Pra mim Nesse caso Meu nick O rank Que eu tô Que no caso O rank É o cargo Ou sei lá O cargo Qual é o grupo Que ele tá Aqui eu tô No rank default Que no caso É a configuração Padrão Sim Sim Se você tiver Utilizando O pack Você consegue Traduzir E organizar Isso aqui E claramente Nós temos Essa mensagem Aqui O que acontece Quando a gente Clica No nick Do jogador Ele já vai Comprar a mensagem Barra msg Zapcraft Que no caso É uma mensagem Direta Para o jogador Que você clicou No nome Tá O jogador Vamos simular Que você queira Mandar uma mensagem Você clica No nome Do jogador E você consegue Mandar Para o jogador Com alguma mensagem Específica Pessoal Esse aqui foi o vídeo De falar a verdade Esse aqui é a apresentação Do plugin Claro que existe Mais áreas técnicas Mas eu só vou fazer Se por acaso Esse vídeo tiver Uma boa visualização E tiver uma boa Quantidade de likes Se você deixar like Eu estarei trazendo Já lá Para o rank up Deixando mais organizado Aqui o vídeo Com mais detalhes E vocês sabem Muito bem Que meus vídeos Bem detalhados São os vídeos Mais longos Mas em troca Eu ensino bem Bem detalhado Bom pessoal Toma que tenha gostado Se gostou Deixa um like Se inscreva no canal E aproveitando Quero avisar para vocês Que a Premium Watch Está na promoção agora Estamos dando 20% de desconto No Halloween Sim 20% de desconto De toda empresa No nosso sistema De Halloween Na nossa máquina Vocês entenderam Toma que tenha gostado Até mais Tchau